Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é aula de número 64. Nós vamos rever os sistemas de produção agropecuária. Mas antes de começar a nossa aula, vale lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, não deixa de clicar no link da aula de hoje, preencher o formulário e garantir a sua presença. Quanto você, estudante que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo Aula Paraná, fique atento aos prazos de retirada e entrega das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante vocês terem em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações. Então vamos começar a nossa aula de hoje. E o objetivo da nossa aula de hoje é rever os sistemas de produção agropecuária. Então a gente já vem estudando aí sobre agricultura, sobre a pecuária e hoje nós vamos fazer uma retomada sobre este conteúdo. Então para começar, o que é a agropecuária? Ela é uma atividade desenvolvida no espaço rural. E essa atividade, ela vai abranger a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas. Então são atividades ligadas ao setor primário da economia, né? Então a agricultura é aquela arte de cultivar, né? A agricultura, ela refere-se aos produtos que nós plantamos, né? Que o homem planta para que possa consumir, para que possa usar como matéria-prima. A pecuária são os animais, né? Que são criados. Esses animais têm uma finalidade ali econômica. A gente vai utilizar a carne, o couro, o leite, enfim. E o extrativismo, né? Que são as coletas, é extrair os recursos ali da natureza. E para a gente, né? Elencar bem isso, nós vamos analisar esse mapa de uso da terra no mundo. Então nós temos aqui um mapa MUND, né? E o que nós podemos observar? Em vermelho, nessa região aqui, né? A Ásia, Europa, aqui América do Norte, nós vamos ter a agricultura e a pecuária intensiva. Temos aqui no Brasil também, Sul da África, né? Que é aquela agricultura onde nós utilizamos bastante a tecnologia, as máquinas, né? Enfim, aí nós temos na cor mais clara a agricultura, nesse laranja, agricultura comercial. Temos a agricultura comercial de produtos tropicais, mais aqui nessa região da América Central, que é esse laranja mais claro, aqui na África, América. Aí nós vamos ter agricultura familiar, né? Que é essa cor aqui, rosa clarinho, toda essa região da Ásia, África, América, que é aquela agricultura onde a gente conta com a mão de obra da família. Pecuária intensiva em verde, mais clarinho, eu vou ter nessa região, aqui também. Aí depois eu vou ter a pecuária extensiva, que é esse verde médio, temos nessa região, aqui, aqui também. E depois o pastoreio nômade, que é mais nessa região aqui da África e da Ásia. Então esse é o mapa de uso de terra no mundo. Esse mapa aqui, ele representa a agropecuária no Brasil. O que nós podemos observar nele, né? Então nós temos, em marrom, a agricultura de grãos. Os grãos correspondem aí ao milho, a soja, o feijão, enfim. A policultura em amarelo, essa cor mais clara, nós temos a policultura, que são vários produtos sendo cultivados numa única propriedade. Aí nós vamos ter a monocultura nessa região aqui, né? Esse laranja, nós vamos ter a monocultura. Pastagens, nessa região, esse verde clarinho, ele é referente às pastagens. Região de florestas, esse verde um pouquinho mais escuro. E, né? Com esse circulozinho, nós temos o extrativismo, que é aquela extração dos recursos naturais. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade, o quiz número 1. A agropecuária é uma atividade desenvolvida no espaço rural, que tem como principal finalidade. Então vamos prestar bem atenção. Alternativa A, apenas suprir alimentos para a população interna. Alternativa B, atender ao mercado de alimentos e de matéria-prima. Alternativa C, produzir energia renovável. Ou alternativa D, conservar as florestas nativas. Agora estudantes, a atividade é com vocês. E aí Esperando no que há, não precise Zigarro de alimentos e deivinho. Qualquer B, atende homem ouSHIM. Ou você existe ali? Ela podeία obrigada com vocês. Entrevista C, produzir comida, pessoas east來 e que a bolha era de alimentos n seguidão como overcuinos. Se inscreva. E aí pessoal, conseguiram responder a atividade? Então vamos ver se você acertou, vamos lá. Agropecuária é uma atividade desenvolvida no espaço rural que tem como principal finalidade, vamos ver. Alternativa B, atender ao mercado de alimentos e também o mercado de matérias-primas. Então, para você que acertou, está de parabéns. Alternativa A, apenas suprir alimentos para a população está incorreta, por quê? Porque também fornece matéria-prima. A C, produzir energia renovável? Sim, produz, mas não é a principal finalidade, porque também nos fornece alimentos e matéria-prima. Conservar as florestas nativas. Essa alternativa também está incorreta. Então, seguindo aqui a nossa aula, falando um pouquinho de agricultura, a professora já falou para vocês que a agricultura é a arte de cultivar. Então, é um conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra. Então, a agricultura faz parte da história da humanidade. Desde quando o homem deixa de ser nômade e se fixa, ele passa a ser sedentário, a agricultura faz parte. E essa técnica vem se aprimorando ao longo do tempo dos anos. Os produtos da agricultura são, primariamente, os alimentos. Contudo, com os avanços nas técnicas e na tecnologia, a agricultura vem servindo cada vez mais para o fornecimento de gêneros, para a produção de fibras, de energia, matéria-prima para as roupas, combustíveis, construção, medicamentos, ferramentas e inúmeras outras finalidades. Então, quando a gente fala em agricultura, nós não podemos relacionar somente a nossa alimentação, aquilo que a gente consome, mas se utiliza como matéria-prima de diversos produtos. A roupa que a professora está usando, vem ali do algodão que foi plantado, então, na arte da agricultura. Só um exemplo. A atividade agrícola, de modo geral, ela pode ser classificada de acordo com a técnica de cultivo e a distribuição dos seus produtos. Os sistemas agrícolas, entretanto, podem ser divididos em dois grandes grupos, de acordo com as técnicas, com a tecnologia. Então, nós vamos ter ali, o primeiro grupo, agricultura intensiva. Então, a agricultura intensiva é aquele sistema que apresenta alta produtividade, é realizado em grandes extensões de terras, nos latifúndios. Então, quando a gente fala em latifúndio, pense em uma terra bem ampla, grande extensão de terra. Geralmente, se realiza a monocultura, ou seja, planta um único produto. Por exemplo, eu posso ter ali, na propriedade, a plantação de soja. Então, eu vou plantar só soja, larga escala, para que eu possa comercializar esse grão, para que eu possa exportar, para que eu possa abastecer também o mercado interno. São utilizados fertilizantes e a seleção de sementes e espécies. A produção é mecanizada, então, utiliza-se bastante as máquinas ali nessa produção, apresenta grande rendimento por hectare. A mão de obra, ela é qualificada. Então, como a gente tem bastante uso das máquinas, a mão de obra, ela é reduzida, usa-se menos a mão de obra, porém, aquela que utiliza, ela tem que ser especializada, ela tem que ser qualificada. O trabalhador, ele tem que saber manusear as máquinas, ele tem que entender de toda a tecnologia que envolve a agricultura intensiva. Esse mapa aqui, ele mostra para nós a modernização da agricultura brasileira. Então, o que nós vamos observar aqui? As cores, né, verde, verde claro, o verde intermediário, mostra que nessas áreas aqui, né, nessa região aqui, nós vamos ter o emprego das máquinas, nós vamos ter uma agricultura moderna forte. Essa cor aqui, em amarelo, rosa mais claro, que corresponde a essas regiões no mapa, a modernização, ela é moderada. E nessas tonalidades mais próximas aqui do rosa, nós vamos ter uma modernização fraca no uso das práticas ali, né, no uso das tecnologias. Então, nós já falamos da agricultura intensiva e agora a gente vai falar um pouquinho da agricultura extensiva, tá? Podemos dizer que em alguns aspectos ela é o contrário ali da intensiva. Então, nessa modalidade, a produtividade, ela é baixa. São cultivadas pequenas extensões de terra, então são os mini-fúndios. As propriedades, elas não são tão grandes, elas são menores. É feito o uso de técnicas simples ou mais rudimentar. De modo geral, é realizada a rotação de cultura. Então, quando nós, numa mesma propriedade, plantamos mais de um produto, tá? Tem ali diversas culturas. A produção é realizada por mão de obra não qualificada, e aí ela vai empregar uma quantidade maior de trabalhadores, por quê? Utiliza-se pouco a tecnologia, utiliza-se pouco as máquinas, e aí a gente precisa da mão de obra do homem, da força de trabalho do animal, né, enfim, para que possa produzir na agricultura ali. É comum em países onde não há domínio das técnicas de modernização da agricultura. Embora a agricultura voltada à exportação nesses países tenha gradativamente modificado esse panorama, né? Então, alguns países menos desenvolvidos utilizam mais desse tipo de agricultura. Então, quer dizer que em outros países nós não vamos encontrar. E aqui nós temos no exemplo, né, a agricultura extensiva. Então, o que a gente pode observar? O tamanho da propriedade é menor, nós vamos observar, né, que o trabalho, ele é manual ali, o pouco emprego de máquinas, nesse tipo de agricultura. E aí nós vamos para uma atividade. Presta bem atenção. Explique por que a agricultura é considerada uma atividade essencial para a vida humana. Então, você vai fazer no teu caderno e daqui a pouquinho nós vamos corrigir a atividade. A agricultura é considerada uma atividade essencial para a vida humana. A agricultura é considerada uma atividade essencial para a vida humana. Então, pessoal, vamos ver quem acertou a atividade? Vamos lá, né? Explique por que a agricultura é considerada uma atividade essencial para a vida humana. Porque, através da agricultura, o ser humano adquire produtos cultivados na terra para sua alimentação, fornecimento de gêneros para a produção de fibras, energia, matéria-prima para roupas, combustível, medicamentos e etc. Então, veja como esse setor abrange ali diversos serviços que nós, ser humanos, precisamos utilizar no nosso dia a dia. Para você que acertou, parabéns! Então, a gente já falou ali da agricultura extensiva, da agricultura intensiva e agora nós vamos rever o conteúdo sobre pecuária. Então, o que é pecuária? A agricultura corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais com fins econômicos. Esses animais são comercializados e abastecem o mercado consumidor. Abrangem as atividades de bovino, suínos, ovino, avicultura, entre outras que são importantíssimas para a economia do nosso país. E assim como na agricultura, a pecuária também é dividida de acordo com o emprego das técnicas. Então, nós vamos ter a pecuária extensiva, que é quando os animais são criados soltos em grandes áreas, com técnicas tradicionais e buscam seu alimento em pastagens. Consiste na criação a pasto, na criação a solto. O animal, por si só, ele busca ali o seu alimento naquela propriedade. Geralmente, sem grandes investimentos, podendo ser realizado tanto em grandes latifúndios, quanto em pequenas áreas familiares. E aí nós temos o exemplo aqui, na fotografia, da pecuária extensiva. Então, nós temos o gado criado solto. Podemos observar nessa fotografia o alimento que ele está retirando ali da natureza. Nós temos aqui, nesse exemplo da fotografia, as aves também criadas soltas, que buscam também o seu alimento ali. E nós temos também um outro tipo de pecuária, como a professora falou, que é intensiva. Então, vamos ver o que é essa pecuária. Nela, os animais são confinados. Então, se na extensiva eles eram criados soltos, nessa eles são confinados. Confinados onde? Em granjas, estábalos, currais, onde eles recebem o seu alimento. Então, o gado, a ave, ela não vai em busca do seu alimento na natureza. Ela vai receber ali onde ela está confinada. Neste caso, não há necessidade de grandes extensões de terra. Ao contrário da extensiva, que a gente precisa que seja uma área grande para que ele possa ser criado solto. Nessa, é confinado. Em geral, a pecuária intensiva emprega técnicas modernas. Utiliza ali, inseminação artificial, uso de antibióticos, vacina e a seleção de ração. E aí, nós temos o exemplo. Se a gente lembrar daquela fotografia da extensiva, nós vamos poder observar as diferenças. Então, lá nós tínhamos as aves criadas soltas. Aqui, elas estão confinadas numa granja. Então, recebem o seu alimento, recebem todo o tratamento que é necessário. Acelera também o seu crescimento. E aqui, nós temos o gado ali também criado nesse tipo de pecuária, na pecuária intensiva. Além do consumo de carne, o homem também se beneficia de outros alimentos fornecidos por esses animais, como, por exemplo, o leite. Então, além da gente utilizar a carne na nossa alimentação, nós vamos usar o leite e, a partir do leite, vai ser fabricado diversos produtos para consumo do ser humano, como queijo, a manteiga, o iogurte, né? Também, a pecuária é importante para a obtenção de matérias-primas, como o couro e o pelo. Esses produtos, eles são utilizados na fabricação de lã, sapatos, bolsas, carteiras, casacos, cintos, chapéus, entre outros utensílios. Então, veja como a gente utiliza bastante, né? A matéria-prima que ali é produzida. E agora, nós vamos para mais uma atividade. Fazer aí no caderno, tá bom? 3. Sobre os sistemas de produção, marque I para intensivo e E para extensivo. Primeiro, sistema que apresenta alta produtividade. Segundo, utiliza técnicas mais simples ou rudimentar. Terceiro, rotação de culturas. Quarto, uso de maquinários e maior tecnologia. E o quinto, os animais são confinados. Agora, a atividade é com vocês. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.